A partir deste domingo, os portugueses que queiram levar um saco de plástico do supermercado têm de pagar 10 cêntimos. Uma nova medida do governo que pretende encaixar 40 milhões de euros com esta taxa amiga do ambiente. Já está em vigor a medida que o obriga a pagar 10 cêntimos por cada saco de plástico leve. O Fala Portugal veio à rua saber o que acham os portugueses desta medida. Não sei se concordo, se escordo, não interessa. O que interessa é que o ambiente seja preservado. Acha 10 cêntimos um valor muito elevado? É capaz de ser. Eu ando com os saquinhos na mala, que é para não gastar 10 cêntimos. Se eu for às compras, gastar 100 euros em compras, está a ver quanto é que eu não levo em sacos plásticos. Portanto, agora é sempre com o saquinho na mala. Mas se há pouco lhe falava das grandes superfícies, a verdade é que esta medida também está em vigor para os pequenos negócios. É assim, aqui não se nota muita diferença. Os seus clientes já estão habituados de trazer o saquinho deles. Portanto, não há assim grande reclamação nem nada. Está tudo a ser bem efeito. E se achava que só ia pagar 10 cêntimos pelo saco de plástico quando fosse ao supermercado, desengane-se, porque vai acontecer-lhe o mesmo quando for à farmácia. Vejo que vem com o medicamento de comprar na mão. Sim. Sem saco? Sem saco, que é 10 cêntimos. Portanto, optou por não pagar o saco. E concorda? Não. Não. Acho que é um bocado caro, ainda por cima os sacos da farmácia são um bocadinho, acho que é um bocado caro. A DECO está contra esta medida, mas a favor do objetivo final, ser mais amigo do ambiente. A DECO reconhece que, de facto, é fundamental haver medidas no sentido de prevenir a utilização excessiva dos sacos de plástico. O que nós não concordamos é que seja feita desta maneira bruta, digamos. E bruta porquê? Porque 10 cêntimos é, de facto, uma quantia que pesa já no bolso das pessoas. É pela positiva que temos de fazer as coisas e, pela positiva, do nosso ponto de vista, era honorar os sacos, mas de uma forma gradual, pequena, simbólica e gradual. A medida está inserida na reforma da Fiscalidade Verde e o Governo pretende arrecadar 40 milhões de euros com esta taxa. Para as superfícies que não cumprirem estas regras, a multa pode ir até aos 35 mil euros.